Um final de semana para ficar na memória de Guilherme Salas e na singela sala de troféus da casa dele o menino descreve como foi a participação na etapa de Curitiba do Brasileiro de Marcas Perfeito, melhor que isso não dava para ter acontecido então é isso aí Sem erros e com rendimento impecável o jovem de 21 anos sabe o significado da vitória nas duas corridas disputadas É o resultado de um trabalho longo e que desde os seis anos ele se dedica Agora o jundiaiense subiu na classificação agarrou a décima colocação na tabela do campeonato e o objetivo é evoluir já que o piloto se adaptou à nova equipe Agora que ele engatou na competição é só literalmente correr atrás de bons resultados E Guilherme, dá para eu sonhar com o título do brasileiro ainda? Ainda dá Vai correr atrás também? Sim, claro, não pode parar